Pense no enredo fácil de entender Cante o refrão que faça acontecer Parta do princípio que é muito bom viver Tire essa agonia, mostre seu prazer Pense no enredo fácil de entender Cante o refrão que faça acontecer Parta do princípio que é muito bom viver Tire essa agonia, mostre seu prazer Vire a página seca desse dia ruim Faça um poema de amor pra mim Colhe as suas flores, regue seu jardim Conte seu segredo que falar faz bem e dar o fim Bate essa vontade de ter sonhos bons Crie um ambiente de cores e ponte Valver sem culpa aqueles velhos sonhos Sem as velhas impressões Sem querer vai perceber O barato quer viver O quão barato quer viver Que o que dá barato é viver Sem querer vai perceber O barato quer viver O quão barato quer viver Que o que dá barato é viver E... 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 E...